Música Nérgio Lobo, que prazer imenso tê-lo aqui. Muito bom. Muito obrigada. Apresento os nossos músicos. Renato Monteiro na guitarra. Muito bem. Emílio Lobo na bateria. E Luciano Vasconcelos no baixo. Sejam muito bem-vindos. Vamos então à nossa conversa. Então, um novo trabalho, um novo álbum. É verdade. E como é que está a correr a promoção? Está a correr muito bem. Já fizemos as apresentações em 5 FUNACs. Ah, que bom. Maravilha. Que maravilha. Então, começou muito jovem, não foi a cantar. Este gosto pela música fez-se manifestar em cima de cedo. Se calhar desde miúdo, né? Desde miúdo e durante o período do liceu. Mas cantar assim, mesmo a sério, assim, em público, foi a partir mais ou menos dos 19 anos. 18, 19 anos. Foi na altura em que fiz o serviço militar numa outra ilha, em Santiago. Então, foi ali que eu comecei a ter o contacto com o grande público. E lá em casa, o que é que se ouvia quando era pequeno? Ouvia-se muito música brasileira. Sim. As minhas primeiras influências foram exatamente músicas brasileiras. Mas, de qualquer maneira, se teve sempre o gosto pelas músicas também da terra, não? É assim, a princípio, enquanto criança, como disse, com esta influência, e depois com a influência dos meus irmãos mais velhos, já ouviam muita música brasileira. Então, eu cresci a ouvir música brasileira. Eu comecei a ter o contacto com a música cavareira, foi a partir do serviço militar. Quando fiz o serviço militar, com 18 anos, integrei um grupo musical militar. Então, foi aí que eu comecei a ter o maior contacto com a música e a tomar o gosto pela música de Cabo Verde. E fez também parte de uma banda, não foi? Sim, sim, já fiz parte de várias bandas. Estamos a primeira nessa altura? A primeira foi essa, na altura do serviço militar, que se chamava-se Jarama. Jarama. Pois então, quando eu saí, quando terminei o serviço militar, regressei à minha ilha, então, eu estive também num outro conjunto, que era Clave de Sol. Muito bem. E esse foi bastante conhecido. Como é que nasceu? Olha, são músicos da ilha, músicos, alguns muito conhecidos, como, por exemplo, o Antero Simas, que é um grande compositor, também grande guitarrista. Aliás, era ele o, digamos, o mentor da banda. Tinha um outro músico maravilhoso, que era guitarrista também, que era o Chiquinho. Tinha o Teclista, que depois foi tocar com a Cesária durante muito tempo. Era uma banda muito bem, muito bem, muito bem composta. E o Meri, nessa altura, já levava assim a música a sério, já queria ser, fazia mesmo profissão, ou ainda estava mais ou menos? Não, não, não. A música, nessa altura, era, digamos assim, 100% um hobby, né? E então, durante muito tempo foi assim, porque, pronto, eu nunca, eu não tinha pensado em viver da música, aliás, nunca, nunca, até hoje em dia, nunca vivi da música. E então, tinha-se que trabalhar o trabalho normal, assim, mas, então, a música era em paralelo, né? É conciliar as duas coisas. Então, se a música era um hobby, o que é que o Meri fazia, nessa altura? Que trabalho é que tinha? Eu trabalhei, trabalhei durante muito tempo para outra, e depois, montei os meus próprios... Os seus próprios negócios, não é? Os meus próprios negócios. Eu comecei com um negócio de produção agrícola, que é uma coisa estranha na ilha de São Tomilho, que não chove. E então, eu comecei com uma unidade de produção agrícola, que até agora funciona, funciona muito bem. Ai, que bom. E tem também, sou também do ramo da restauração. Ai, que maravilha. Mas, nessa altura, a família, o que é que dizia? Dizia, ah, vai ter, mas é uma profissão, não te metas essa coisa da música, que isso não dá. Olha, exatamente, isso é que se ouvia, que se ouvia. E eu também, se calhar, acreditava um bocado nisso, porque, pronto, viver em Cabo Verde... Não existem artistas que vivem da música, nessa altura, que viviam da música e que vivessem em Cabo Verde. Para se viver da música, era-se obrigado a emigrar. Como fizeram muitos dos nossos músicos que vieram para Portugal, inclusive a Cesária, a Iubana, todos, tiveram que sair de Cabo Verde para ter, digamos, uma carreira musical. Em Cabo Verde não era possível, e eu acreditava nisso. Continuo a acreditar que em Cabo Verde é um bocado difícil, mas, neste momento, como já tenho, os meus filhos já tomam conta do negócio, então, neste momento, estou mais dedicado, digamos, há oito anos para cá, tenho dedicado mais a ser à música. Mas, na altura, em 82, participou num concurso que era todo mundo cantar. Ah, sim, sim. Lembra-se como é que foi? Qual foi a sensação? A sensação... eu tive a sensação de ter quase ficado no primeiro lugar a nível... Sim, sim. Ela foi muito boa. Muito boa, porque, na altura, haviam critérios que tinham que se apresentar músicas da própria autoria, então, perdi por um grande colega meu, coitado, que já faleceu. Mas ganhou a nível local. Ganhei a nível local, sem dúvida, senão não teria ido à final. Mas foi uma sensação muito agradável, deve ter sido a minha das maiores sensações a nível musical que eu tive nessa altura. E que convenceu-se, com certeza, para depois, passado uns anos, ter lançado o seu primeiro álbum. Sim, sim, sim. Aquilo foi, digamos, o clique que explotou e depois, quer dizer, as pessoas começam-se a interessar, as pessoas começam a empurrar-te para o tema. E o álbum Fiorão foi o meu primeiro CD. CD, não. Na altura não havia CD, era vinil. Era vinil mesmo. Eu gravei aqui em Portugal, com a produção do conhecido Dani Silva. E quero-nos falar também de um álbum que fez o maior sucesso, em que foi nomeado para várias nomeações, ganhou vários prémios. Fala-nos um pouquinho sobre ela. Isso foi há oito anos, oito ou nove anos, oito anos, creio. Isto depois do Interregno de... Sem gravar, embora não estivesse afastado da música, mas não tinha gravado durante doze anos. Então, Calheira Preta surgiu como se fosse um, digamos, reinventar-me nessa altura. E correu, de facto, muito bem. Foi um disco feito com bastante cuidado, com boa orquestração, com músicas, com temas de compositores de grande qualidade, com músicos de grande qualidade. Então, foi um disco que resultou e foi aí, por isso, o resultado de ter sido nomeado para cinco categorias e ter ganho em quatro. Maravilha. Qual foi a música, assim, mais conhecida desse álbum? Continua a ser o Wingman da Terra. Isto foi um fenómeno, não é? Foi um fenómeno. Nós, quando estávamos a gravar esta música, nós percebemos que era uma música que ia ter algum impacto, mas nós... Eu, pessoalmente, pensei que fosse só na Ilha do Salvo, porque fala... Tem personagens que são próprios da ilha, então eu disse, isto, se calhar, vai funcionar muito bem na Ilha do Salvo, vai ter sucesso. Mas foi, estourou e foi em todas as ilhas e a nível internacional também foi. E continua sendo. Ainda ontem, na última apresentação, quando chegámos ao fim, o pessoal todo pediu a encomenda de terra. Tem que ser, não é? E recebeu vários prémios, não é? Teve nomeado em várias categorias, como disse. Quero-nos contar em que categorias é que foi? Portanto, era nomeado para cinco categorias. Ganhei o de melhor álbum acústico, melhor coladeira, melhor música do ano e melhor voz masculina. E havia, portanto, a categoria de melhor morna, mas essa escapou. Quando olha assim, faz uma retrospectiva sobre este álbum, qual é assim o ingrediente que, para si, que aquele álbum tem, que fez com que as pessoas gostassem tanto? O anterior? Sim. O anterior, o ingrediente que estava lá era o Income de Terra mesmo. Ah, pronto, era isso. Mas foi um disco, digamos que, fiz uma abordagem, embora com músicas tradicionais, mas com uma abordagem em termos de orquestração mais contemporânea, mais moderna. Então foi um disco que foi, digamos, eu digo sempre que foi de 8 a 80, quer dizer, portanto, os miúdos gostavam, aliás, os miúdos adoram aquela música do Income de Terra. E, pronto, é um disco que abrange uma faixa etária bastante alargada. E agora vamos falar sobre o atual disco, o Salgadinho. Levou algum tempo a preparar, não foi? Bom, quer dizer, se contarmos desde que saiu o Caldeira Preta, até agora já lá há 8 ou quase 9 anos. Faz as coisas com uma certa calma, não faz? Não, sim. Eu acho que sim. As coisas têm que ser feitas com calma e, sobretudo, com paixão. Com paixão. Eu acho que fazer as coisas só por fazer, normalmente não resulta. As coisas devem sair quando... Quando se sente, não é? Quando se sente, está pronto. Quando se sente. E este álbum, pronto, eu tive a preparação, propriamente, do álbum, deve ter sido para aí quase 2 anos. Todo o tempo de fazer as recolhas dos temas, musicar alguns temas que já existiam em verso e que não... Então, toda a preparação do repertório do disco, durou mais ou menos para aí 2 anos, e depois escolher as pessoas indicadas para trabalhar comigo, o produtor musical, foi mais ou menos para aí, 2 anos. E é uma homenagem à terra onde nasceu. Exatamente. É uma homenagem à minha ilha e, em particular, à zona onde nasci, que é a zona de Pedra e Lume, que era uma zona onde se fazia... Ainda faz-se extração do sal, era o maior comércio que havia no sal há muitos anos atrás, era a extração do sal. E, então, eu quis fazer uma homenagem à minha ilha, desde a parte visual da capa do CD até a inclusão das músicas. Eu tenho 2 músicas no disco que são dedicadas mesmo à Ilha do Sal. Então, tem o Salgadim, que é esse que eu acabei de interpretar, e há uma outra música também dedicada ao sal, que é uma música de uma poetisa portuguesa. Sim. Que nós fizemos uma adaptação para crioulo, que ficou uma maravilha. Ainda ontem, na apresentação do último concerto, estava lá a autora e o prazer de ter ela presente nos concertos. Então, em homenagem ao sal que eu quis fazer, era exatamente o que foi essa. Maravilha. A Ilha do Salgadim, eu também já estive na Ilha do Salgadim, é uma ilha muito, muito bonita. E, ultimamente, portanto, nos últimos anos, tem ocorrido ali muita gente, muitos turistas. Como é que vocês veem esta aí, desta chegada de tanta gente à Ilha do Salgadim? Olha, digamos que a fonte, a melhor que nós temos é exatamente do turismo. E a Ilha do Salgadim é uma ilha dirigida mesmo ao turismo, por causa das praias. E, então, ali é que temos o maior fluxo do turista para o Salgadim. E eu que tenho resultado, tenho resultado, olho para o meu negócio que tenho em restaurante e lhe pensei, será que é uma maravilha? E canta também no seu restaurante? Já fiz, fiz música durante algum tempo no restaurante. Mas, pronto, o restaurante é numa outra cidade, não é em Santa Maria, onde a vida turística é mais presente. Então, durante algum tempo fiz música ao vivo à noite, mas tive que mudar de estratégia, porque não funcionava muito bem em termos lucrativos. Então, neste momento, funciona mesmo só como restaurante. Queríamos falar também sobre o Funará, que está agora neste último álbum. Pois é. E que tem aqui. Sempre tive vontade, sempre tive vontade. Se calhar faltava maior a coragem. Mas agora teve, agora teve bem, em boa hora. Não cheguei assim no Funará genuíno, mas estou lá perto. Fiquei entre o Funará lento e o Funará rápido. Quer explicar para as pessoas que não sabem o que é o Funará? Explicar. O Funará é um ritmo de Cabo Verde, mais tradicional na ilha de Santiago. Sim. O Funará nasceu mesmo na ilha de Santiago, que é a ilha onde é a capital, praia. Portanto, é um ritmo que veio do campo, do sul do campo. E então foi transportado para a cidade por músicos famosos, como o Caciasse, que era um músico famoso do Bully Mundo, que coitado também já faleceu. Então foi ele que transportou o Funará do interior de Santiago para a cidade. E durante muito tempo o Funará esteve restrito à ilha. Não se ouvia Funará nas outras ilhas também, mas agora já espalhou-se e está por toda parte. E o Mirren, que não cantava Funará, desta vez resolveu cantar Funará. Quer-nos falar da música, da letra desta... Esta música, na realidade, esta música foi encomendada. Ah, sim? Por quem? Foi encomendada por mim. Ah, muito bem. O meu produtor musical, ela é da praia. Sim. Ela é, para além de ser um instrumentista fora de série, é também compositor. Então, eu disse, chama-se Kim Alves, que fez os arranjos todos do Salgadinho. E eu disse, ok, eu gostava imenso de, neste trabalho, incluir um Funará. Mas ele não me disse nada. Passados dias, ele telefonou-me. Vive nos Estados Unidos, telefonou-me e disse, homem, eu já te arranjei, já te escrevi um Funará. Vai ser tiro e queda. Então mandou-me uma música. E foi logo, foi paixão à primeira audição, digamos assim. Porque eu normalmente, eu não gravo as músicas porque alguém diz que a música é boa. Tem que tocar. E foi o que aconteceu, aliás, com todos os temas que estão no disco. Tudo, paixão à primeira audição. Então, se não for assim, não funcionou comigo. E o Funará foi, foi, foi mesmo assim. Foi paixão à primeira audição e aí está. E acho que tem resultado. Eu lancei o primeiro, foi o primeiro single que saiu em dezembro. Lancei com este tema. E teve uma aceitação, uma aceitação tremenda. Muito bem. E continua, continua assim. Muito bem. E certamente que será um sucesso. Este novo álbum. Quero lhe desejar as maiores felicidades. Mas antes disso, vou lhe perguntar. Onde encontra o seu ponto de equilíbrio? Tem que ser. É ponto de equilíbrio o programa? O meu ponto de equilíbrio está em minha casa. Sim. Em família. Aí é que eu me sinto. Eu sou um homem-família. O meu ponto de equilíbrio está em casa. Quando a família está a funcionar, tudo bem. Aí é que está o meu ponto. O meu ponto de equilíbrio. Daí vem toda a minha inspiração e a minha motivação. Se não estiver isso a funcionar, não funciona mais nada. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Vai-nos cantar mais um tema, não é? Mas no final ainda temos outro. Com certeza. Muito obrigado. Ainda fechamos o programa na sua companhia. Mas agora vamos ouvir? Vamos ouvir agora. Stick out, não é? Stick out. Stick out. Muito bem. Então vamos.